E aí, rapaziada, salve, salve, está tudo bem com todos vocês? Por aqui também está, rapaziada, estou aqui debaixo de uma sombrinha, mano, se é louco, cachoeira, e estou com o Mini 3 Pro, e hoje resolvi fazer aqui um boozinho, está, rapaziada, um não, dois boozinhos, estou aqui mesmo debaixo destas arvorezinhas, meu, muita vegetação mesmo aqui, tudo fechadão, e vamos voar aqui com o bichinho, salve, salve, rapaziada, espero que esteja aí tudo bem, estou aqui a escorrer de suor, olhem só, rapaziada, se for aqui ao sol, vocês vão notar a minha mão aqui, toda molhada, não sei se dá para notar pela câmera, mas está, ok, rapaziada, tudo molhado, mano, e vamos, caros amigos, aqui estamos nós para mais um videozinho com o Mini 3 Pro, já há algum tempo, ah, os últimos videozinhos que eu gravei foi lá próximo a Paris, ah, por falar nisso, aquele beijinho à minha fa número 1, que é a minha mamã linda, claro, isso já deixo aquele beijinho, porque já estou novamente aqui na Suíça, tá, rapaziada, hoje é terça-feira, não sei quantos, só posso verificar aqui no outro telefone, basicamente são, deixa-me cá ver, é terça-feira, terça-feira 20 do 6, e bom, rapaziada, são 2h30 da tarde, está um calor do cachorro, a sorte é que está esta brisazinha, eu vou vos falar uma coisa, se tivesse, se eu tivesse vindo para voar com o DJI, o FPV ou o Abata, meus caros amigos, podem ter a certeza que eu ia estar, e estou aqui à sombra, podem ter a certeza que eu ia estar aqui, meu, um bocado complicado com o calor assim e com o suor, e bom, estamos aqui com o Mini 3 Pro, está aqui o beijinho, ok, rapaziada, e está aqui o RC Control, e é isso, está um pouco de vento, já não vou, sei lá, para um mês ou qualquer coisa, ou mais, vou voar com todo o cuidado, e é isso, tá, rapaziada, assistam aí ao voozinho, estou aqui no riacho outra vez, este riacho aqui nunca, 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 nunca é igual, uma vez vem a água toda deste lado, outras vezes já passa lá pelo outro, e pronto, é isso, ok? rapaziada, vamos para o voo! Ora bom, como é que estamos? 94 de bateria, 14 GPS, vamos lá estartar os motores aqui do buchinho, nossa, que controlo da hora, deixem-me cá ver, o botão do zoom é este, exatamente, e é isso, caráculas, hein? Que drone barulhento, hein, tio? Pois é, meus caros amigos, é isso aí, é isso aí, estou aqui à sombrinha, vamos lá voar aqui devagarinho, e aqui estamos nós, meus caros amigos, os droninhos ainda estão lá, para quem não sabe, meu, já faz sei lá quanto tempo, meu, que os droninhos estão, olhem o vento que está aí, nas árvores, hein? Vamos vir aqui por este lado, vamos vir devagar, porque rapaziada, eu já não vou faz tempo, estão a ver? Já estou assim, meio que um pouco destreinado. E bom, isto é só, isto aqui é só o aquecimento, basicamente, estão a ver rapaziada, isto é só o aquecimento, meus amigos, isto é os primeiros minutos, é os primeiros minutinhos, porque depois a gente já, está aí umas tiras bem aí em cima, os droninhos estão bem lá no alto, ainda lá continuam, hein, meus caros amigos. E é isso aí, rapaziada, aquele salve, espero que vocês estejam aí todos bem, não se olhem a ventaca. E eu estou aqui completamente fechado, tá? Vamos dar aqui uma subidinha, esperem aí, vamos dar aqui uma subidinha, vamos ver ali a minha, a minha scooter, vamos subir mais, exatamente, onde é que ela está, onde é que ela está, eu acho que ela está aqui para a parte de baixo, esperem aí, exatamente, vamos abaixar aqui o gimbal um pouco, lá subir mais um pouquinho, subi mais, porque tem aquelas árvores ali, exatamente, ahá, ali está ela, está ao sol, mano, vamos abrir aqui um zoom, está ali, está ali, está rapaziada, ali a bichinha parada. Nossa, que calor, my brother, se é louco, cachoeira. Vamos ver se a gente consegue ver ali os droninhos, esperem aí. Vamos lá tentar baixar aqui um pouco. Onde é que estão os droninhos, meu? É difícil de os encontrar, eu sei mais ou menos a posição deles, é por ali. Nossa, acreditem que eu estou aqui a voar à sombra e estou a escorrer em suor. Mano, se é louco. Deixa-me vir aqui com cuidado que eles estão assim por aqui. Deixa-me cá ver se eu os consigo ver, eles estão aqui nestes fios. Mas aonde? Onde é que eles estão, os bichinhos? Eles estão aqui nestes fios, ou nos de cima? Não, em cima não, hostia, eles estão aqui. Estão assim por aqui. Meu, é muito difícil de encontrar os droninhos ali porque eles são pequenos. E também é difícil de lá chegar, não é? Porque aqui tem muitos quadros, sabem? Mas é uma questão da gente se posicionar. Vamos lá concentrar. E vamos lá tentar descer aqui um pouco. Os fios estão ali. Deixa-me cá ver. Eu parece que já os vi. Estão ali pendurados, ora, sim senhora. Estão a vê-los ali, ó. Olhem como eles lá estão. Estão ali. Ah, já tenho uma referência onde é que eles estão. Exatamente. É muito difícil de os encontrar aqui, rapaziada, tá? Olhem como eles estão ali, ó. Já estão a vê-los? Ali. Meus caros amigos, esperem aí. Vamos ter que vir aqui para este lado. Já os vi. Olhem como eles estão... Reparem bem ali, ó. Como eles estão ali, ó. Estão assim ali, ó. Pendurados. Olhem os bichinhos ali. O penduro, ó. E olhem o que eles dançam ali com o vento, ó. É assim, eu com o vento que está, não vou lá chegar com este drone. Já deu para ver que os drones estão lá. Não é, meus caros amigos? Portanto, os fios estão lá daquele lado. E agora a gente vamos descer por aqui. Eu sei que está aqui a outra estira. Vamos já levantando aqui o gimbal assim. Exatamente. Exato. Vamos colocar aqui o gimbal aqui no zero. Olhem que é bem perigoso voar aqui. Viram os fios lá em cima? E olhem a ventaca que está à mano. Oh, oh. Meu, eu sei que tem para que eu testira, rapaziada. Tem que sair daqui bem devagarinho. Olhem a ventaca que está. Vamos. Olhem aí as árvores. Meu, você é louco o Cachoeira. Pronto. Já podemos escapar. Já podemos escapar que já não há as tiras. E agora vamos vir por aqui. Já temos 72 de bateria. Não é? E agora vamos vir por cá, rapaziada. Vamos dar uma voltinha até ali em baixo. Só descer aqui o gimbal assim um pouquinho. Eu estou aí metido debaixo desse mato aí. Aí na sombrinha. Que drone excelente, hein, rapaziada. Olhem para isto. Meu, céu louco o Cachoeira. Que dronezinho, mano. Agora vamos tentar ir até lá em baixo. Oxalá que o microfone aí o... Não esteja a dar aí algum ruído, qualquer coisa. É assim, aqui vou ter que ir devagar. Porque eu estou aqui bem fechado aqui no meio do mato. Esperem aí. Deixem-me só cá ver. Eu acho que o microfone estará... Acho que ele estará bom, rapaziada, né? Bom, vamos lá continuar o nosso boozinho. Deixem-me só colocar aqui o gimbal assim. Exatamente. Já me está a dar aqui aviso de Wixinal. Opa. Pois, porque eu já estou a perder sinal. É, rapaziada. Aqui onde eu estou a voar está bem fechado lá para baixo, claro. Meu, olhem a vegetação que tem aí a bagaça. Só se eu for ali mais para o meio, não é? Só se eu for bem ali mais para o meio. Mas eu levantando, ele já vai ter sinal. Andam aqui a fazer uma obrecha. Basicamente. E agora vamos tentar ir aqui para a direita. Vamos tentar ir ali um pouco aqui para a riba, tá? Caráculas, meu. Mosquitos. Vamos tentar vir por aqui. Agora vamos dar uma subidinha aqui em cima. Vamos tentar... Olhem aí as casinhas. Olhem que espetáculo. Que lindo que está a bagaça. Não está? Vem, rapaziada. Está mesmo linda a bagaça. Podem crer que está. É assim, para quem gosta de neve. A Suíça é muito linda com a neve, não é? Mas também para quem gosta destas paisagens, vou-vos contar, hein, rapaziada? Olhem só. Hum? Meus caros amigos. Ó, já tenho ali uma águia, ó. Ai, são andorinhas. Opa! Já tenho andorinhas à pega, ó. Olhem aí as bichaninhas. Saí de andorinhas. Eu só estou de passagem. Deixai-me passar. Uh, que passou aí o malão bem no drone. Meu, já tenho águia ali embaixo. Andorinhas, águia. Vamos lá para fora. Vamos lá. Vamos lá descer. Descer. Cacete, meu. Até com drone silencioso destes. Vamos descer por aqui. É, rapaziada. Viram como eu fui só lá para cima um pouquinho e... Deu logo no que deu. Vocês viram logo em uma águia zona, de certeza. E olhem que ela tinha... Tinha assim uma cor, assim, nas asas. Sei lá, mano. Isso, quando é assim, é rapá fora, meus caros amigos. É rapá fora, my brother. Vamos tentar ir àquela casa. Vem lá no cima, ainda. Já passei aqui para o modo normal. Vamos ter que... É, não posso voar muito alto, porque se voar muito alto, meu... É Andorinhas. Eu estou mais aberto aqui para o lado direito, sabe? Aqui para a minha direita eu estou bem mais aberto. O sinal é bem melhor. Eu queria ver se ainda faziam outro bolo, rapaziada, tá? Olhem só que bonita aí a bagaça. Bonito, hein? É assim, não vou poder subir muito mais por causa dessa passarada aí. Tá, meus amigos? Se não, estou na roça, my brother. Meu, passaram... Vocês... Eu não sei. Eu achaladei a prever aí pelo vídeo, mas... Assim, eu sei que passaram aí umas Andorinhas aí a lamber... A águia passou bem lá em baixo. Mas passaram aí umas Andorinhas a lamber... A lamber o drone, meu. Pois é, rapaziada, já estou... A bateria também não estava completamente cheia. Estou com... 48 de bateria. Já vou começar a regressar aqui com o drone. Vamos só passar aqui. Em cima desta casinha, assim. Isto é um dronezinho silencioso. Meus amigos... Nossa, que drone sensacional, hein, tia? Olhem só. Que dronezinho sensacional. Bom, vou já apontar o drone aqui para o meu lado e vamos começar... É assim, aqui, nesta direção que eu estou, mais para aqui. E agora vamos começar a descer. Que é para depois terminar o vídeo. Estamos com... Ainda tenho 45 de bateria, mas... Está assim o céu meio acinzentado. Bom, rapaziada, aquilo custou-me aquele pouquinho quando eu iniciei o voo. Aqueles... Aqueles curtos minutos. Olha, ele está a passar aqui mesmo por cima de mim. Já passou aqui por cima de mim. Vou levantar aqui o bimbalo assim. Ó, então vamos baixá-lo aqui um pouquinho. Vamos dar uma voltinha aqui pela estrada. 42 de bateria. Ainda dá... Olhem a ventaca que está, meus amigos. O vento está a rajadas. Vamos dar uma voltinha aqui por cima. Nossa, que imagem que eu tenho. É assim, eu tenho aqui uma atualização para fazer, mas eu nem sequer vou atualizar. Está, rapaziada? Eu vou deixá-lo como ele está. Essas atualizações, meu... Sai daqui mosquito. Essas atualizações... Só trazem problemas, meu... Vou-vos contar. Anda aqui a operation e agora vamos começar a vir por aqui. 38 de bateria. Vou começar a regressar. Ok, meus caros amigos. Vamos lá. Vamos só apontar o bimbalo para baixo que é para ver onde é que eu estou. Ó, hostia. Sim, assim, assim, assim. Exatamente. Só mosquitos, meu. Bom, agora vamos descer aqui um pouco. Exatamente. E agora vamos começar a regressar. Que ele já está com 36 de bateria. Ó, já vem ali duas pessoas. Olhem como eu aqui para este lado ele fica completamente fechado, hein? Ah, são uns trabalhadores que andam ali. São uns trabalhadores, rapaziada. 35 de bateria. Olhem o drone aqui a poucos metros de mim e, ó, a dar falha de sinal. Estou mesmo completamente fechado aqui por esta, por esta, ó, esta vegetação que vocês estão a ver aí. Tá? Será que a gente consegue, será que a gente consegue passar por aqui? É, eu agora já estou, rapaziada. Agora já estou... Agora já estou lá outra vez, tá? Olhem só. Não, agora está-se bem. Mas eu não passava aqui naquele primeiro minuto de voo. E bom, rapaziadinha, é isso aí, meus caros amigos. Bastou-me voar uns 5 minutos que já... Né? Bastou-me voar aí uns 5 minutos que já... Prontos. Bom, 32 de bateria. Vou vir já por aqui. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá virar, virar. E agora falta saber onde é que eu estou. Estou ali. Estou bem aqui, rapaziada. E está aqui o meu bichinho. Vou virá-lo de costinhas. E vou pousá-lo na mão. Olhem a ventaca, meus caros amigos. É, vou pousar o bichinho aqui na minha mãozinha. Nossa, que... Ele nem se escuta com o ruído aqui do riacho. Bom, vem aqui a minha mãozinha. É, ele está a ativar os sensores. Ativou, mas eu venho aqui. E bom, anda aqui a mãozinha do papai. Meu... Minha coisa mais linda. E bom, rapaziada, é isso. Aquele grande abraço. Terminamos aqui. Deixem-me só pousar aqui o... O drone. Carráculas que eu pousei aqui com uma mão. É isso aí, meus caros amigos. Subi lá em cima. Meu, atravessei aquele pouquinho. Apanhei logo tudo. Razantes a... Andorinhas a lamber. A passar mesmo a lamber no drone. E logo passou uma águia de asas bem abertas. Assim do lado direito da parte de baixo. Bem acelerada. Ok? Mas é isso. A gente está aí. E vou fazer outro bolzinho, rapaziada. Eu tenho três baterias dele, mas... Eu já estou a trabalhar novamente. E entretanto, o meu... Acabaram-se umas férias. A vida boa acabou. A vida boa sempre acaba, não é? Fazer o quê? E é isso. Rapaziada, um grande abraço. Deixem aí o like. Os comentários. Eu vou respondendo quando posso. Tá? Espero que vocês tenham gostado deste videozinho, ok? Um forte abraço, rapaziada. Vemo-nos aí no próximo vídeo. Vamos para o próximo gol. Até a próxima. Fiquem todos bem. Um abraço a todos vocês em geral. E... Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti